Mato e Vivi Que você já me esqueceu E depois não vai dizer Que você já me esqueceu Ai bota aqui, ai bota aqui o seu pezinho O seu pezinho bem juntinho com o meu Ai bota aqui, ai bota aqui o seu pezinho O seu pezinho bem juntinho com o meu E depois não vai dizer Que você já me esqueceu E depois não vai dizer Que você já me esqueceu Ai bota aqui, ai bota aqui o seu pezinho Ai bota aqui, ai bota aqui o seu pezinho Ai bota aqui, ai bota aqui o seu pezinho O seu pezinho bem juntinho com o meu Ai bota aqui, ai bota aqui o seu pezinho Ai, bota aqui, ai, bota aqui o seu pezinho Ai, bota aqui, ai, bota aqui o seu pezinho O seu pezinho bem junteio com o meu Se você gostou, veja outros vídeos de Mabô e Fifi Sapo-cururu, na beira do rio Achou! É a vaca! Qual é o instrumento musical que está tocando? João corta o pão, Maria mexa o angu Teresa põe a mesa para a festa do tato E a última fruta da nossa vitamina eu comprei na feira É uma goiaba de casca verde e polpa vermelha! Não se esqueça de se inscrever no canal Para receber mais vídeos como este